Música 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 Tô mais de todo o galerinha da live, que não viu ainda Ai meus amigas, olha o helicóptero aqui Esse é um novo visual aqui Merece ter uma dança aqui Música Música Eduard, ele é iniciante. Eduard, se você tivesse compas de batalha, você teria me desafio para fazer. Você está vendo? Na hora do show, você vai quebrar? Aí está o meu estilo desastre. O que você prefere, coraçãozinho ou GG? Tem um baú aqui. Pegue material, entendeu? Quem pegou o poderzinho? Eu. Peguei quase de uma vez. E a gente está inventando chamar a atenção. Então. Falta 21, Eduard. 21 não. Tirando 2 de agente, só está pouco. Opa, Eduard. Encontrei como é? Qual é? Lança a granada. Ah, eu encontrei um negócio aqui. Lança perfume. Lança perfume. Perfume? Bomba de... Você quer uma bomba de longo alcance? Não. Lava o carro? Não, você vai querer... Vamos lá de lavar o carro? Não, bomba de longo, longo alcance. Ah, tem isso. Ah! Lava o carro. Se quiser uma bombinha aqui, está aqui em cima. Uhul! Uhul! Dançou um pouquinho, foi do arco. Nossa... A dança ideia é pesada, hein? Vamos lá. Até para fechar com chá de ouro. Oi, estou vendo um. Não, mas... Tem dois olhos. Está indo atrás da gente? Não. Está, está atrás da gente. Ah, mas... É porque você chamou... Eles estão atirando. É porque ele vê você, por isso. Cuidado. Mas ele ia vir para a gente. Ele ia tretar a gente com qualquer jeito. Cuidado. Puta merda. Não. Vai ter que sair daqui. Não. Não saia não. Não saia não. E o gás que fechou? Fechou em outro lugar. Vai para sair, vai para sair, mas cuidado. Cuidado. Vai para sair, mas cuidado. Cuidado. Juarço, tem sete vivos, Juarço. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Duarte, minha passei, Duarte Já foi? Rápido, que tão tirando de mim, mano Tão tirando de mim, Duarte Vamos aí Eu sei que tá te cercando aí, né? É E pra mim entrar aí Como é fácil pra mim entrar aí? Vai entrar? Quebra aí, constrói Calma aí 106, calma Olha, tem gente em cima da gente Pela mesma notícia? Calma aí Mas você tá protegido e eu não Aí entra, fecha a porta Boa noite, boa noite Ou melhor Essa aqui vai finalizar com chave de ouro Então, prepara a mira aí Eu tenho um negócio aqui Tô com frio na barriga aqui, cara Você tem mira boa, hein? Não vai dar não Vamos morrer Como assim, cara? Não pode A gente tem Será que Ih, a safe, cara Vamos para a safe, Eduardo Vamos para a safe Mas tem cuidado Mas com cuidado Mas cadê você? Ali embaixo Cadê o cara? A gente tem que sair daqui, Maduro Oi? Me acertou aí, Maduro Ele tá em cima, é? Não, ele tá... Ele tá... Eu não sei onde ele tá, cara Ah, ele tá ali, ó Mata ele, Maduro Aê, garoto Aê, me dá dano com chave de ouro, mano Vá, garoto Aê, rapaz Tem como dançar? Aê, Duarte Ganhamos Primeira vitória royale Ai, esse é o meu estilo de casa Fala o que você prefere Coraçãozinho ou GG? Ai, ele tá...